Fala, moçada! Sejam bem-vindos de volta ao nosso novo curso de JavaScript completo e profissional. E na aula de hoje, nós vamos aprender sobre funções geradoras. Você sabe o que é? Sabe como é que funciona? Como é que utiliza? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Então, pessoal, na nossa aula 27 do nosso novo curso de JavaScript, vamos aprender sobre funções geradoras. E, basicamente, para explicar funções geradoras, a gente pode ressaltar que uma função geradora tem o seu retorno adiado até o momento que a gente precisa desse retorno. Um ponto importante sobre funções geradoras é que elas são, digamos que, o pilar da programação assíncrona dentro de JavaScript. Basicamente é o seguinte, quando uma função normal é chamada, quem fica com o controle dessa função é a própria função. Então, ela vai ter o seu controle até o momento final, quando ela retorna alguma coisa. E com as funções geradoras, a própria função pode ter esse retorno, esse controle, quando ela quiser retornar alguma coisa. Então, basicamente, chamei uma função geradora, eu não preciso de todo o processamento para retornar alguma coisa no final e entregar a execução para o programa. A função geradora, eu posso ir retornando coisas ao longo da execução. Então, eu chamei uma função, retorno alguma coisa. Se eu chamar a função de novo, ela pode retornar outra coisa, porque quem tem o controle da execução da função é a própria função. Basicamente, quando eu chamo uma função geradora no primeiro momento, ela vai me retornar um iterador. E a partir do segundo momento, ela vai entrar na sua execução e vai me retornar sempre que houver um yield, um comando ou uma declaração yield. A tradução de yield seria algo, é, retorno. Mas é o retorno, tipo assim, o retorno de um investimento. Você fez um investimento e tem ali um lucro sobre aquele investimento? É basicamente isso que é o yield, tá? Então, sempre que uma função geradora encontrar uma declaração yield, ela sabe que é para ela, opa, eu tenho que parar e retornar. E o resto, ela vai continuar, ou as outras iterações, ela vai continuar somente quando ela for chamada novamente. Então, ela tem esse controle. Opa, eu preciso processar, parar e retornar. O resto aqui, depois, eu estou controlando aqui, porque quando eu for chamada de novo, eu começo a partir daqui. Beleza? Vamos ver como é que funciona isso na prática, na aula de hoje. Muito bem. Vamos começar de uma forma bastante simples, depois de toda essa explicação, tá? Então, vamos lá. Function. Ah, e outro detalhe importante. Para geradoras, nós temos que usar a palavra function, tá? Function. E o que que me indica que essa função é uma função geradora? Por exemplo, aqui, ó. Vou criar a função cores. Aqui é uma função normal, tá? Não tem nada de mais. Mas o que que vai me indicar que essa é uma função... Deixa eu só dar um pouquinho mais de zoom aqui, porque tem gente pedindo. Eu não gosto de colocar um zoom muito grande, porque tem que ficar rolando a tela, tá? Mas vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar essa experiência. E vocês me falam no comentário. Dei um pouquinho mais de zoom. Então, eu tenho aí a função cores, que até então é uma função normal. E eu vou transformar ela numa função geradora. Basta eu vir aqui e colocar um asterisco. Beleza? Olhando para essa função, agora eu sei que ela é uma função geradora. Agora, vamos lá. Vamos colocar os retornos dessa função. Eu disse para vocês que a primeira vez que a gente chama a função, ela retorna um iterator. Beleza? Para a gente ter o controle, para a gente ter o retorno dessa função. Então, eu vou colocar uma série de yields aqui. Quando ela encontra um yield, ela retorna o conteúdo. Beleza? Então, eu vou retornar aqui, por exemplo, as cores. Vermelho. Tá? Yield. Yield. Verde. Yield. Azul. Tá? Deixa esses três aqui por enquanto. Beleza? Yield está escrito errado aqui, tá, gente? Calma. Faltou um i aqui. Yield. Show? Muito bem. Agora, vamos chamar a função. Como que fica a chamada? Então, eu vou criar aqui uma constante. Pode ser uma variável. Vou chamar de itc. Iterator da função cores. Beleza? E aqui, eu chamo a minha função cores. Cores. Beleza? Quando a gente executar isso aqui, não vai dar em nada. Aqui, ó. Se eu der aqui um console. Se eu der um console logo em iterator. Itc. Itc. Rodando aqui, ó. A gente vai ver que foi retornado um objeto. Gerador. Ok? Então, eu já sei. Um objeto não. Uma função. Isso tudo aqui está indicando que é uma função geradora. Tá bom? De uma forma mais simples. Agora, vamos aos retornos da minha função. A primeira retornou a função. A primeira chamada retornou a função. Que é essa primeira chamada aqui, ó. Aqui já é uma primeira chamada da função. Aqui, já é uma segunda chamada da função. Então, eu posso colocar aqui, ó. Como ele retornou um iterator. Olha aqui o indicador que ele retornou um iterator. Eu tenho next during trial. Tá vendo? Então, eu chamo aqui, ó. Next. Que é a próxima execução da função. Beleza? E o que eu quero desse next? Eu quero pegar o value. O value que foi retornado aqui na parada do Yield. E essa primeira execução da função, ela vai parar por aqui, ó. Ela chamou aqui e retornou o iterator. Beleza? Que eu usei aqui, ó. Tô usando. A segunda chamada, ele vai entrar na função e executar. Até encontrar um Yield. Quando ele encontrar o Yield, ele fala, opa, eu tenho que parar aqui. Nesse ponto e retornar o valor. É o que ele vai retornar aqui pra gente. Rodando o nosso programa, então, ele retorna pra gente, ó. O vermelho. Beleza? Se eu executar a minha função novamente, ela tem o controle. Então, ela sabe que ela parou aqui. Executando novamente, ela vai continuar de onde ela parou e retornar o verde. E parar novamente, porque tem um Yield ali, ó. Rodando. Rodando. Aqui, ó. Vermelho. Vermelho. Opa. Cadê o verde? Cadê o verde? Tem que estar pra cá. Deixa eu colocar isso aqui. Ah, eu não salvei, né? Falei, uai, ele deu errado aqui. Salva. Agora, ele vai, tem duas execuções. A primeira, ele retorna o vermelho. A segunda, ele retorna o verde. Beleza? Aqui, ó. Então, olha lá. Vermelho. E a segunda execução, o verde. Se eu colocar de novo, de novo, salva dessa vez, né? Primeira execução, primeira vez que ela chama, retorno iterator. Segunda, retorno vermelho, retorno verde, retorno azul. Vamos ver? Salvando. Rodando. Aqui, ó. Primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. Então, perceberam que cada execução, cada chamada da minha função, ela vai tendo o seu controle e retornando ali o conteúdo. Se eu chamar novamente, se eu chamar novamente, importante isso, ó. Rodando, olha aqui o que que ele me retornou. Undefined. Por quê? Porque não tem mais o que executar ali. Tá vendo? Esse iterator, ele percorreu a função, chegou aqui no final. Eu chamei ele de novo, opa, não tem mais nada pra eu executar. Então, tá aqui. Show de bola? Beleza? O que que eu tenho que fazer? Se eu quiser executar a função de novo, eu vou criar ali um novo iterator. Ou, como é que é uma constante? Não basta eu chamar aí, tc recebe cores, né? Pra que eu faça isso, eu tenho que transformar isso aqui numa variável. Aí ele começa o iterator, vai receber um novo iterator e vai percorrer a função novamente. Então, aqui tá uma base das funções geradoras. Vamos complicar o negócio. Vamos aprender um pouco mais disso daqui, que isso é bacana. Isso é legal. Tem situações que a gente pode usar isso aqui de forma muito interessante. Olha esse novo modelo que a gente vai trabalhar. Vou deletar tudo isso aqui. Vou criar uma função que vai ser perguntas. Perguntas. Beleza? É uma função geradora, que tem um asterisco aqui. Joia. E aqui vai ser o seguinte, ó. Const. Vou criar uma constante aqui, ó. Nome. Que vai receber, ó. Yield. Yield. Então, ponto de parada. Aonde eu vou retornar esse texto aqui, ó. Qual seu nome? Beleza? Qual seu nome? Depois, eu vou falar aqui, ó. Cont. Esporte. 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 Yield. Yield. E vou fazer outra pergunta. Qual seu esporte favorito? Beleza? Pessoal, ele fez o Yield, ele para, mas notem que eu tô criando uma constante. Então, ele permite que eu armazene alguma coisa nessa constante, certo? E isso no momento de chamada da função, tá, gente? Obviamente, aqui eu não coloquei nenhuma função de leitura que vai ler alguma informação do usuário, não, tá? Isso aqui nós vamos colocar na chamada da função. Agora aqui, ó, eu vou escrever, eu vou dar um retorno aqui pra minha função. Agora eu quero colocar um return, que vai ser... Seu nome é, com a variável nome, vírgula, aqui pode ser apóstolo, pode ser aspas, eu vou colocar aspas, tá? Mas tudo faz, pode ser apóstolo ou fássimo. Vou até misturar aqui pra vocês verem, ó. Seu esporte favorito é esporte, esporte. Vamos ver isso aqui? Como que eu chamo essa função? Olha que bacana. Primeira coisa, a primeira execução, ela cria o iterador. Então, iterator, perguntas, perguntas, joia. Agora eu já posso dar um console.log aqui, ó. Console.log. Iterator. Perguntas.next.value. De novo agora. E agora eu vou colocar aqui, ó, no next, o que que eu quero que vai pra dentro da constante. Então, Bruno. Beleza? E mais uma vez, o que que eu quero que vai dentro da segunda constante, que é na atação. Joia? Beleza. Não tem mais nada. Terminando isso aqui, ele vai dar return. Vamos salvar, rodar e ver o que que vai rodar aqui na nossa... Deu erro aqui porque eu escrevi errado, né? Perguntas. Beleza? Agora tá certo. Rodando. Tá lá, ó. Qual o seu nome? Qual o seu esporte favorito? Ele deu return, ó. Seu nome é Bruno. Foi passado aqui. Seu esporte favorito é natação. O que foi passado aqui. Show? Bacana, né? Então, aí mais uma forma de utilização de funções geradoras. Vamos à última parte aqui. Obviamente, que se é uma função geradora que retorna um iterator, eu posso utilizar dentro de um loop. Dentro de um loop pra obter os retornos dessa função. Claro, né? É um iterator. Então, desde que seja um loop que aceite um iterator, como um for, off, por exemplo, a gente consegue rodar ali e ir obtendo os retornos da função geradora. Então, vamos criar uma nova função aqui que eu vou chamar de contador. Tá? Contador. Que vai ser o seguinte. Let i igual a zero. E essa função, eu quero que ela conte pra sempre. Sempre que ela for chamada, ela vai me retornar um número. Tá? O próximo número. Beleza? Começar do zero. Depois o um, se eu chamar ela de novo, eu chamo retorno dois e assim por diante. Então, eu vou criar um loop que a gente chama de loop infinito. While true. While true, ele vai rodar pra sempre. Tá? Então, eu vou dar aqui um yelt no i mais mais. Eu vou retornar o valor de i acrescido de um. Beleza? Joia! Se eu fizer isso aqui, essa função é um loop eterno. Olha aqui. const iterador do contador recebe contador. Se eu chamar aqui console.log iterador contador.next.value, a primeira, uma chamada só, ele vai retornar next. Escreto errado, né? Salva. Roda. Tá lá. Zero. Beleza? Se eu... Ah, detalhe. Por que ele retornou zero se eu estou incrementando um? Porque eu estou usando pós-incremento. Se eu quisesse que ele retornasse um na primeira chamada, eu teria que usar pré-incremento. Beleza? Se eu tiver duas chamadas, ele vai retornar zero, depois um. Tem que salvar, né, gente? Salva. Roda de novo. Olha lá. Zero, um. Beleza? Se eu tiver mais uma chamada, ele vai retornar zero, um, dois. E assim por diante. Como é um loop infinito aqui, ó. Quantas vezes eu chamar a minha função, são quantas vezes eu vou retornar ali o meu contador. E aí é que entra isso aqui, ó. Se eu colocar num for tradicional, let i igual a zero, enquanto i for menor do que 10, ou seja, 10 iterações, tá? Eu já bloqueei em 10 iterações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha função geradora 10 vezes. Beleza? Tá rodando aqui, ó. De zero a nove. Vai estar o resultado aqui, ó. De zero a nove. Show? Agora, notem que ela vai gerando. Quanto eu for chamando essa função, como ela tem um while true aqui, um loop infinito, toda vez que eu chamo, ela vai me retornar um novo valor. Um novo valor sempre acrescido de um. Agora, eu posso... Veja bem, olha que... Pra finalizar, eu sei que tá grande aqui, mas pra finalizar. Olha que bacana. Eu vou colocar aqui num for off. Tá? Por exemplo, C off iterator do contador. Ok? E agora, eu dou um console, console log em C. Pra ficar bem de acordo aqui, ó, que eu gosto de deixar bem detalhado, vamos colocar um let. Se eu rodar isso aqui, gente, se eu rodar isso aqui, eu vou criar uma execução infinita. Eu não vou nem clicar no play, tá? Porque, claro, é óbvio que se a gente olhar pra cá, eu sei que eu tenho uma execução infinita, tá? Mas aí eu posso colocar um outro controle aqui, ó. Veja bem. Dentro da minha função geradora, dentro do while da função geradora, eu vou colocar um break. Então, se i for maior do que 5, eu vou executar um break. Nesse caso, mesmo que eu tenha um loop infinito, quando o i, o valor de i for igual a 5, ele dá o break no loop. Beleza? Agora, a minha função aqui, ó. O meu for aqui, ele não vai mais executar pra sempre. Vamos ver? Rodando, olha lá, até 5. Tá vendo? De 0 até 5. E parou. Parou. Se eu chamar ele novamente, aqui a nova execução, 0 a 5. Parou. Quantas vezes eu chamar, nesse caso ele vai contar agora só de 0 a 5, mas por conta do break, do controle de break que eu coloquei dentro da minha função geradora. Beleza, pessoal? Eu acho que você nunca imaginou uma aula tão grande assim, com tantos assuntos, tantas explicações sobre funções geradoras. Isso aí serve pra poder abrir a mente de vocês e vocês entenderem possibilidades de uso do conteúdo. Show? Quando vocês estiverem programando, quando vocês estiverem criando um programa e precisar de ter uma necessidade lá de criar uma rotina, vocês vão, opa, função geradora encaixa aqui, arrow function encaixa ali. E, tá vendo? É isso que é o importante. Vocês têm que saber como utilizar, vocês têm que saber o que vocês têm disponível, tá? Pra quando vocês precisarem executar, precisarem de fazer alguma coisa, vocês lembrarem dos recursos que vocês têm dentro da linguagem. Vou ficando por aqui, que já fica muito extenso. Até a próxima aula. Um forte abraço. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.